A BMC News está acompanhando o Avenue Connection, evento que reúne diversos nomes para discutir investimentos no exterior. Estou aqui com um deles, acabo de participar de um painel, Daniel Popovic, da Franklin Templeton, para nós falarmos um pouco sobre o que foi discutido nessa palestra há pouco, sobre alocação de recursos, oportunidades fora do país para investimentos. E muito se pergunta quais os benefícios de expor parte do capital a investimentos no exterior. A gente fala muito sobre os Estados Unidos, mas há oportunidades hoje espalhadas por todo o mundo. Quais são essas oportunidades, essas vantagens de expor o capital a um investimento no exterior que nós poderemos talvez não ter aqui no Brasil ou estar exposto a maiores riscos aqui no Brasil, por favor? Bom, numa perspectiva de retorno, é possível participar de algumas das tendências que a gente vê lá fora. Então a gente olha muito o que está acontecendo no mercado de tecnologia, a gente vê uma série de desenvolvimentos lá fora que são importantes. Mas isso acho que talvez é no lado do retorno. Existe também, acho que um benefício de diversificação para o portfólio. Ou seja, uma das coisas que a gente discutiu é o brasileiro que investiu no mercado internacional há tempos atrás, o que acabou acontecendo com o portfólio dele? Ele tende a performar melhor porque as classes de ativos no exterior, principalmente dolarizadas, tiveram uma performance muito boa nos últimos 15 anos. Mas quando a gente olha, existe uma correlação negativa, principalmente causada pelo câmbio entre os ativos locais e os ativos no exterior. Então ao serem combinados, o que a gente vê é a performance de um portfólio, ela tende a melhorar e o desvio padrão, a volatilidade desse portfólio, ela tende a diminuir. Então são muitos benefícios e eu acho que é algo que deveria ser mais contemplado. Hoje mais oportunidades para o investidor acessar esse tipo de ativo, esse tipo de aporte, até diversificar a carteira geograficamente, não apenas ali em classes de ativos. Mas muito se discute, ainda mais porque é uma categoria ou é um acesso novo para boa parte dos investidores, sobre timing. Se a gente rebobinar um pouquinho a fita, voltar um pouco no passado, se discutia sobre talvez um pouso um pouco mais duro nos Estados Unidos por conta da alta das taxas de juros. Até falava-se em recessão ou estagflação, como mencionávamos muito alguns meses atrás. Então talvez não fosse um bom momento para entrar, já que tínhamos diversas dificuldades no radar. Hoje as bolsas estão próximas das máximas, já há diversos ativos que renovaram essas máximas cotações, oportunidades que já passaram de investimentos e aí se fala novamente sobre timing. Talvez não seja a hora certa para investir, já que nós estamos com as bolsas nas máximas históricas. Investimento no exterior é questão de timing, como é que você observa essa relação? Claro, para o investidor que está preocupado em alocar nesse momento. Acho que timing está muitas vezes associado à sorte. Você acertar o timing é muito difícil, até para um investidor profissional é difícil. Obviamente, o que você precisa ter em mente é como você balanceia os riscos. E aí está conectando com a questão, as bolsas próximas das máximas ou nas máximas? Quantas vezes nos últimos 15 anos as bolsas não estiveram nas máximas e continuaram subindo? Por quê? Porque os fundamentos continuam se materializando. O crescimento de lucros corporativos continua acontecendo. Então, para o investidor, eu acho que vale mais a pena ele se preocupar em montar um bom portfólio em termos de diversificação, composição, do que acertar exatamente o timing da bolsa, o timing da moeda e sim estar investido. E por quê? Porque o investidor precisa adotar uma perspectiva de longo prazo. No longo prazo, você quer estar investido, você quer estar participando do que está acontecendo no mercado, mesmo que no curto prazo a gente veja alguma volatilidade, veja alguma queda, algum incômodo. Mas o importante é ter os olhos no longo prazo e continuar investindo. Perfeito, Daniel. Gestor de recursos conversando conosco. Voltarei ao longo da programação da BMC News com mais destaques do Avenue Connection.